A Secretaria Municipal de Obras iniciou nesta segunda-feira a recuperação de trecho da rua Cantídio Drummond no Centro Histórico. Equipe de profissionais trabalha fazendo a recuperação e o nivelamento da via, já que parte da rua estava irregular. As pedras estão sendo realocadas para eliminar o afundamento existente na rua. Inicialmente, as obras serão feitas até o trecho da entrada para o bairro Rosário. A previsão é de que a recuperação da via se estenda até o final desta semana. Até lá, o trânsito ficará liberado em meia pista, tanto para descida quanto para subida dos carros. É bom redobrar a atenção em horários de maior fluxo de veículos. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, a placa que indica proibição de descida da via foi colocada para diminuir o fluxo de veículos, o que não quer dizer que quem descer pela via será multado. O Demutran alerta também para que motoristas evitem passar pelo local durante a execução da obra.